Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do SDR Eletrônica Novo visual de abertura do canal E hoje a gente vai aprender Na verdade eu vou mostrar como o pessoal remove peças SMD Aquelas micro pecinhas de placa De qualquer placa, eu tenho uma placa mãe do computador aqui Está queimada, essa placa está queimada Placa para teste Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou remover algum componente aqui Eu escolhi um componente aqui para remover ele Escolhi um aqui Vamos ver aqui Um componente aqui para tirar aqui Vamos tirar Vamos tirar esse CI aqui Esse CI aqui Com pistola de ar quente que é usada para aplicar em sufilme em carro Ela tem ajuste de temperatura aqui Então a gente vai remover aquela pecinha ali Deixa eu pegar uma pinça aqui Que é para ajudar né Porque ela esqueça aqui Esquenta até derreter chumbo tá Chega 450, 500 graus aqui Tem que tomar cuidado na hora de usar E vai até queimar tá Deixa eu ligar na tomada aqui De proteção minha aqui Deixa eu ver se está tudo em ordem Vou dar um curto aqui Eu vou abaixar a câmera Tá Vou abaixar a câmera aqui Para o pessoal de casa ver a pecinha ali ó Aquela pecinha ali ó Essa daqui ó Deixa eu colocar uma madeira aqui embaixo Que é onde eu vou soprar o ar quente aqui né Aqui ó Assim Beleza Essa peça aqui ó Tá Vou pôr mais para cá assim Que esse aqui ó Essa pecinha aqui ó Tá Então vem a pistola quente De ar quente aqui ó Pistola de ar quente Tá Vou ajustar a temperatura mais ou menos no meio aqui ó No meio Vou ligar Fazer barulho bastante aí né Vou dar uma aquecida de leve primeiro Não tá tão quente assim Aí agora aqueceu Tá aqui no segundo estágio agora Agora vai esquentar bastante Tá Vamos ver aqui se vai sair Ainda não Esquentar mais um pouco Vamos ver que a peça vai sair facinho daí tá A peça vai sair facinho E para colocar a mesma coisa tá A pistola de ar quente tá Ó Já tirei a peça ó Já tirou a peça ó Não usa mais ferro de solda tá É pistola de ar quente Já tirei a peça E para colocar a peça agora Tira a peça daqui Vamos olhar ali na placa Para ver o lado que a peça é colocada tá Vou pegar aqui a lupa Vamos ver que lado que é colocada a peça ali Tem um lado certo para colocar tá Tá Já olhei ele aí já Deixa eu ver a pecinha aqui Aí ó É desse lado aqui ó Vou colocar a peça lá Tá Bom eu posso usar um pouco De fluxo de solda Tá pode ser pastoso Pode ser fluxo de solda Líquido tá Mas eu vou usar o pastoso aqui tá Para ver como que solda a peça Então eu pego um palitinho de dentro Pego um pouco de Fluxo de solda pastoso Passo aqui ó Passo aqui também é bem pouquinho tá gente Não dá por muito não tá Para ajudar a solda A aderir melhor aqui o componente Ok Então vamos lá Vamos posicionar a peça ali de volta ali Onde ela tava Tá isso aqui é só para mostrar como funciona tá Aí Deixa eu colocar na temperatura ideal aqui Aí beleza Deixa eu olhar aqui se tá na posição certa Tem que olhar né Tá na posição certa lá ó Ó As perninhas tá certinha ali na solda ali ó Tá certinho O que a gente faz agora? Eu coloco a pinça aqui em cima tá Ou eu posso colocar uma chavinha de fenda para segurar a peça ali para ela não andar Tá Posso colocar uma chavinha aqui em cima para a peça não andar Tá Assim ó Tá Tá na posição? Tá na posição não saiu não né? Então olha lá vou esquentar de novo, fazer barro de novo tá Eu aqueci aqui e vai soldar Tá soldando mais um pouquinho Já soldou tá? Já soldou tá? Já soldou, agora a gente espera a placa esfriar e testa a placa Como essa placa tá com defeito não vai dar para testar né? Mas já soldou ó Ó Já soldou a peça ó Vamos ver como que ficou aqui a solda Ó Era aquela pecinha ali ó Ó Olha ela ali ó Por na lupa aqui ó Tá na solda ó De um lado ficou um pouquinho fora né Lá de cá ó Mas vocês podem ver que solda tá? É que tem que Ficar segura na pecinha para ela não andar tá? Ficou um pouquinho a coisa fora ali ó Tá vendo? Tá fora ó A madura de cá soldou ó A peça tá soldada aqui a peça ó Ó A peça não sai mais aqui ó Se eu tivesse segurado a peça ali tudo bonitinho ali Né? Calma ali Ela ia tá bem no local ideal ali onde ela para ficar ali tá? Ele ia ficar bem no local ideal dela ali Que é onde ia para ela ficar Tá? Mas eu tô só mostrando para o pessoal Como que faz Posso endereitar ela? Posso! Vamos endereitar então? Vamos endereitar então né? O pessoal tá reclamando aí né? Ficou torto né? Como que faz para endereitar? Esquenta ela de novo Esquenta ela até ela sair E posiciona ela tá? Aí ó Agora acho que foi hein? Deixa eu ver Agora Agora eu acho que foi Vamos esperar esfriar Né? Deixa eu ver um pouquinho Ah lá ó Soldou bonitinho do lado E soldou bonitinho do outro lado lá ó Tá vendo? Como é que troca a peça SMD É assim que troca tá? Uma pinça Tá? Uma pinça Soldou a peça lá ó A peça aí ó Tá soldada já ó Já soldou a peça Posso ter essa espessinha pequenininha daqui também? Posso! A dor segura ela aí né? Tem que ter uma pinça boa Tá aí gente É assim que a gente trabalha com solda Com micro componente A gente não usa mais o ferro de solda Né? O antigo ferro de solda Coitadinho do ferro de solda Eu tenho vários aqui Né? Mas a gente não usa mais ferro de solda Até peguei um aqui ó Ó Isso aqui é o ferro de solda ó Pra soldar no ferro de solda Solda Até solda Mas não fica bonitinho Igual no ar quente Então isso aqui é mais pra soldar um fio Soldar alguma coisinha pequena assim De emergência Coisa que dá pra usar o ferro de solda Porque a gente tem um capacitor desse aqui ó Né? Tem esses capacitorzinhos aqui Usa o ferro de solda Porque tem que esquentar bastante o lado de trás da placa Esquentar o lado de trás aqui né? Aí usa o ferro de solda Tá? Mas pra soldar a componente SMD E tirar a componente SMD A gente usa Ar quente Ar quente Não é o ideal Tá? Não é coisa profissional Mas pra trocar alguma pecinha dessa daqui não é emergência Trocar um CI desse daqui ó CI de áudio Tá? Esse aqui é CI de áudio Eu já troquei vários com essa pistola de ar quente Vários Esse CIzinho aqui ó De ar De áudio Aí a gente tem o CI de placa de rede aqui ó Né? CI de placa de rede Que queimou uma vez um computador Por fim Troquei esse chip aqui com essa pistola de ar quente Tá? Eu troquei bastante coisa Tá? Troquei esse chipzinho aqui Troquei esse aqui Tem bastante coisa que dá pra trocar na placa mãe do computador E outras placas também Beleza pessoal? Deixa eu erguer a câmera de volta aqui de novo Aqui na posição que estava Né? Tirar isso aqui daqui Mais ou menos né? E é isso aí pessoal O vídeo de hoje É esse Quem quiser fazer perguntas aí Fica à vontade tá? Quem tiver alguma dúvida aí sobre solda aí Onde comprar essa pistola de ar quente Mercado livre tá? Comprar lá Na internet tem pra vender A câmera tá um pouquinho fora aqui Subir mais ela aqui Né? Deixar na posição certa aqui Ok pessoal? Quem quiser fazer alguma pergunta Algum comentário a respeito da eletrônica aí tá? Ao vivo é assim mesmo tá? Ao vivo é assim mesmo Bom A gente vai agradecendo os inscritos aí Pedir o pessoal se inscrever aí tá? Pra nos ajudar Tá? Divulga nosso canal aí Faz propaganda no nosso canal com os amigos aí tá? Compartilha nosso canal aí Ok? Pra nos ajudar A gente vai deixando um abraço a todo mundo Os inscritos aí também tá? Pessoal que tá colaborando com o LivePix Que o nosso canal agora tem LivePix também Beleza? Um abraço a todos e... Já estamos indo embora Pra... Não se esqueçam de dar o joinha e se inscrever no canal hein Valeu! Fui!